No final da tarde de ontem, aqui na agência Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, uma colega foi agredida por um cliente. E essa agressão só foi possível porque a colega estava prestando atendimento na sala de autoatendimento, portanto, antes da porta giratória. Isso faz parte do projeto Agiliza, que a direção da Caixa implementou, sem negociação e, mais importante, sem nenhuma preocupação com a segurança e com a vida dos colegas bancários, dos terceirizados e até mesmo dos próprios clientes que acabam sendo expostos a esse tipo de situação. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre já havia alertado a superintendência de que isso iria acontecer. Era uma situação que estava posta. O que nós estamos fazendo hoje aqui é mais do que um protesto. Nós estamos cobrando a responsabilidade da superintendência e da direção da Caixa para que suspenda imediatamente o projeto Agiliza. A superintendência está achando ruim que nós estejamos aqui protestando, mas parece que não pensam que, ao invés de estarmos hoje aqui, poderíamos estar velando algum colega. Essa colega agredida ontem ou qualquer outro. Poderia ter sido um tiro, poderia ter sido uma facada. Nós estamos vivendo uma escalada de violência em Porto Alegre e nem isso sensibiliza a direção da Caixa. É um absurdo o que ocorreu e nós não vamos admitir mais nenhum colega, nenhum trabalhador, nenhum terceirizado exposto dessa forma. Nós queremos dignidade, nós queremos condições de trabalho, nós queremos segurança. E não adianta a superintendência nos pedir para ter sensibilidade de não deixar essa agência fechada hoje. Quem não teve sensibilidade foi a própria superintendência, que não levou a sério o nosso alerta, que sequer respondeu a nossa solicitação em ofício e que mantém o projeto Agiliza até o presente momento. Nós não vamos descansar enquanto esse absurdo não seja descartado dentro da Caixa. Não podemos mais tolerar colegas expostos no autoatendimento. Não se trata simplesmente, quando falamos de segurança bancária, da segurança patrimonial. Nós temos que pensar, acima de tudo, na segurança da vida e da integridade física das pessoas. E os sindicatos bancários de Porto Alegre, que têm tradição na pauta da segurança bancária, na defesa da vida das pessoas, não vai deixar que isso continue acontecendo, que as pessoas continuem expostas dessa forma vergonhosa. Uma gestão que já está nacionalmente desmoralizada, com assédio sexual, com assédio moral. E agora a sociedade também precisa saber, nós precisamos denunciar na mídia o que acontece em Porto Alegre, a que ponto os empregados da Caixa estão expostos e fragilizados nesse momento. Obrigado. 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 Obrigado.